Olá, no programa de fato e de direito de hoje nós vamos falar sobre licença médica ou conhecido atestado, um documento que dispensa a falta no ponto no caso de ausência do funcionário por doença. Nenhuma empresa pode questionar atestado apresentado pelo funcionário a menos que haja reconhecimento de favorecimento ou facidade na sua elaboração. O que o empregador pode fazer é exigir uma nova avaliação de um outro médico. Além disso, a empresa pode não aceitar, por exemplo, um atestado de um posto de saúde caso esse funcionário tenha plano particular. De acordo com a legislação, não há um número limite para apresentação de atestados médicos por ano, mas existe sim um limite de dias de afastamento custeados pela empresa. Vamos ao fato. O afastamento da função por meio de atestado ou licença médica nem sempre é causado apenas por doenças. Os acidentes de trabalho também são apontados como um dos maiores motivos. E se o funcionário for exposto aos riscos, os cuidados devem ser redobrados, afirma este técnico em segurança do trabalho. A segurança dele depende exclusivamente dele. Se dá um sítio de segurança e ele está trabalhando de altura e ele não usa, é difícil, né? Eu não posso chegar e obrigá-lo. Posso mandar ele descer e mandar ele na empresa conversar para a gente ver o que é que se pode fazer. Então, dar um treinamento em cima daquilo, mostrar para ele que ele tem uma família, a família está esperando por ele. E hoje em dia o que acontece mais aqui em Fortaleza, construção civil, o que acontece muito é queda de funcionário. Que a partir de dois metros já tem que usar o EPI, o Centro de Segurança. Mário convive todos os dias com os riscos de acidente na rotina de trabalho. Há três anos exerce a função de oficial de manutenção, considerada de risco. Ele sabe a importância do uso dos equipamentos de proteção. É importante justamente por conta da segurança da sua própria pessoa. Porque é aquela coisa, né? Você, de repente, é uma coisa besta e você se acidenta. Então, você tem que usar isso aí justamente para você ir no dia a dia, né? Só no trabalho, né? No dia a dia também. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o médico-perito doutor Norberto Wilson das Chagas e o advogado trabalhista doutor Grijalba Miranda, que eu já começo agradecendo a presença. Muito obrigado. Doutor Norberto, as empresas detestam atestado médico. O que é que é mais comum esse tipo de favorecimento ao empregado, por exemplo? Eles vão lá recorrer a atestado médico. O senhor trabalha no INSS. Exatamente. Lá, o que é que mais se pede? O que é que é mais comum? Não. A questão é a seguinte. O atestado médico para o INSS, ele é após o 15º dia de afastamento, né? A Previdência Social. Que até então o que vale é o do médico comum. Do médico que atende na rede pública. Antigamente havia o INAPS, que era o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social. Com a divisão, com a extinção do INAPS em 1990, nós tivemos o INSS, que ficou vinculado ao Ministério da Previdência Social, que tem a função de arrecadar e pagar os seus benefícios aos seus segurados. O atendimento médico na rede pública hoje compete, desde 1990, ao SUS, que é vinculado ao Ministério da Saúde. Então, o trabalhador, na rede pública, quando ele se sente acometido de alguma moléstia, ele deve buscar o atendimento. E se o médico constatar que a sua doença, a sua moléstia, o incapacita para o trabalho, após o ato médico, ele conhecerá o atestado. Quem determina esse período, no caso, esse médico lá do posto de saúde, o SUS, e se ele determinar que seja mais de 15 dias, ele já tem que encaminhar para o INSS? É. A partir do 16º dia, a legislação é bem clara, inclusive com pareceres do próprio Conselho Federal de Medicina, a partir do 16º dia, a nível da esfera pública, compete ao INSS, através da perícia médica, avaliar o tempo necessário para afastamento por auxílio doença previdenciária. Até os 15 primeiros dias, o médico assistente. A empresa, ela está reservada a pagar ao seu colaborador os 15 primeiros dias de afastamento. A partir do 16º dia, compete ao segurado, ao pagamento, através do Instituto Nacional de Seguro Social. Do INSS, né? Então, Grijalva, por que a empresa não gosta de atestar do médico de jeito nenhum e questiona, e questiona? Olha só, o grande problema é que a empresa privada, ela vive do lucro. E no momento em que o empregado, ele se ausenta do trabalho, seja por que motivo for, isso para o empregador vai ser um prejuízo. Especialmente no caso específico, como falou o doutor, de passar de... Desculpe, até 15 dias. Porque, como o INSS prevê lá na lei 8.213, no artigo 60 e no parágrafo 4, diz exatamente que os primeiros 15 dias é de responsabilidade da empresa. Então, como a empresa vai ter cionos, qualquer empregador de bom senso, na hora que o empregado adoece, para ele não é uma coisa saudável. Porque ele vai, em 15 dias, sofrer, evidentemente, prejuízo, porque vai ter que arranjar um outro empregado para substituir aquele que está doente durante 15 dias. Então, é sempre um transtorno para o empregador. E mesmo que esse empregado venha, através de uma perícia médica, passar de 15 dias, ou seja, se afastar pelo INSS, que, hipoteticamente, a empresa não iria ter prejuízo, porque ele, a partir do 16º, vai receber pela Previdência, mas, ainda assim, para a empresa há um custo. Porque, se passar de 15 dias, ou 30, 60 dias, a empresa tem que providenciar um novo empregado para fazer as tarefas daquele que está doente. Então, a doença, para a empresa, sempre é uma coisa que traz transtorno e traz prejuízo. Nesse caso, quem paga esse empregado é a própria empresa, né? O salário do outro empregado que está licenciado é o INSS. Exatamente. Esse é o motivo pelo qual a empresa nunca recebe com bons olhos aquele empregado que vive sempre doente. Porque, se ele se afasta mais de 15 dias, vai ficar pela Previdência, ok. Esse empregado que afastou-se, a Previdência assume, a partir do 16º dia. Mas, se a licença se perdurar por mais tempo, aí o empregador vai ter que contratar um outro empregado para assumir aquela função. E esse novo empregado, claro, o custo é do empregador. Do empregador. Agora, tem muito empregado que, baseado, inclusive, nesse mal-estar que se cria, ele volta antes do período do atestado. Às vezes, é de cinco dias e ele volta no terceiro dia. Isso é permitido, doutor Grijal? Olha só, permitido não é. A lei não permite que o empregado trabalhe doente. Ele precisa ser afastado e receber o tratamento adequado para poder recuperar a sua saúde. Tanto a lei não permite isso, que todo empregado, quando ele vai ser admitido, ele precisa, obrigatoriamente, passar pelo médico e levar à empresa um exame médico admissional, atestando que ele está apto para o trabalho. Portanto, não é legal o empregado voltar antes. Isto acontece, como bem disse você, porque muitas vezes o empregado até temeroso que a empresa venha com alguma represália aí, se essa coisa se perdurar, ele via perder o emprego, ele se submete muitas vezes a isso. Mas isso não é legal e isso é completamente reprovável para a nossa legislação. Ok. Olha, a gente está falando hoje aqui sobre atestado médico, essa licença médica que é comum nas empresas, que infelizmente não encaram com bons olhos. A gente vai para um rápido intervalo, volta daqui a pouco com o programa de Fato e de Direito, o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e de Direito, falando hoje sobre licença médica. Comigo aqui no estúdio, o médico perito, o doutor Norberto Wilson das Chagas, e o advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda. Doutor Norberto, a gente está falando aqui de licença médica, que remete, claro, à saúde, mas uma coisa que vem sendo feita nos últimos anos e que é muito importante é a prevenção no acidente de trabalho e a prevenção na saúde de uma forma geral. Isso tende a diminuir também esses atestados. Com certeza. Nós temos que entender que para a economia do país, para a empresa, para o funcionário e especialmente para a família do funcionário, o que nós temos que trabalhar é que ele venha a se aposentar por tempo de contribuição e desfrutando de uma aposentadoria de uma forma saudável. Porque isso para a economia, de uma forma geral, é melhor para todo mundo, né? Para todo mundo. Para todo mundo. É melhor a família tê-lo aposentado por tempo de contribuição, se resguardando, e ele ter uma saúde na sua senilidade ao lado dos seus entes queridos. Isso é importante. Para isso, nós temos que ver a importância de medidas de prevenção que toda sociedade deve ter. A primeira, uma delas, é sempre do empregado ele trabalhar sobre um regime de CLT, ou seja, ele trabalhar com a sua CTPS assinada. Isso é importantíssimo. É importante para ele se resguardar de uma aposentadoria, de um benefício, né? Que a Previdência Social, ela paga os seus benefícios aos seus segurados. Segundo, a empresa, ela deve investir em prevenção. A prevenção sempre será mais em conta, por maior custo que possa parecer, do que o custo com o acidentado. Como o doutor Grigel falou, um acidentado que ele para de trabalhar e vai se afastar, a empresa vai ter que levar um tempo para capacitar o seu substituto. Aquela produção, em algum momento, ela perde a sua capacidade produtiva. Até esse período de habilitar esse funcionário, a exercer a função demora. Tudo isso aí demora, né? Então, seria importante as medidas de prevenção, como sobre a utilização de equipamentos de proteção individual, sobre a utilização das empresas de equipamentos de proteção coletiva, que as empresas trabalham em forma de imunização, de campanhas de vacinação, palestras educativas. Inclusive, há muita preocupação também que são com os acidentes hoje, especialmente os acidentes de trajeto. Nós temos que o percentual de mortos no nosso estado... Se a gente ficar pessoal de casa de trajeto é quando sai de casa para o trabalho ou vice-versa, né? Exatamente. O acidente de trajeto é aquele acidente que ocorre quando ele sai de casa, num caminho habitual que ele leva para o seu trabalho ou vice-versa. Então, nesse percurso, se ele se acidentar, é um acidente de trajeto, que é um tipo de acidente de trabalho. Então, nesse caso, isso aí, nós podemos... Hoje, está crescendo, assim, o número de acidentes, a gente vê as estatísticas do próprio Instituto Dr. José Frota. É, considerado um problema de saúde pública, os acidentes envolvendo motociclistas. Então, nós temos que ver todos esses aspectos que podem estar aumentando o absenteísmo nas empresas e esse absenteísmo não é interessante a ninguém. Então, o que a gente melhor é trabalhar com a prevenção. E não esquecer, mesmo que você não seja um empregado em regime geral da Previdência Social, ou seja, com o CTPS assinado, procure ser um contribuinte autônomo, procure se filiar à Previdência Social, que é importante, porque ninguém sabe, assim, que é o nosso futuro. É bom ouvir isso de um médico, né, Dr. Grijal? Sem dúvida, né? Essa consciência é importante. Com certeza. De, inclusive, ter a carteira assinada, de cobrar isso, né? Que é o direito básico do trabalhador. É, na verdade, a própria legislação proíbe, né, qualquer empregado exercer sua atividade sem que tenha a sua CTPS, que é a carteira de trabalho, a gente chama carinhosamente de CTPS, ela obrigatoriamente tem que ser assinada. Qualquer trabalhador que preencha os requisitos de um empregado, que a gente sempre tem que ressalta esse fato, as pessoas sempre confundem o trabalhador e o empregado, parecem ser a mesma coisa, mas não é. O empregado é aquele que se preenche os requisitos que a lei estabelece para o empregado. Então, esse tem que ter a carteira assinada. Se não o tiver, como o doutor ressaltou, é importante que, se ele for um trabalhador autônomo, por exemplo, é importante que ele se inscreva na Previdência Social para poder usufruir desse benefício, porque o benefício previdenciário não é somente para aquele que tem carteira assinada, é aquele que é assegurado da Previdência Social, que pode ser o autônomo sem nenhum problema. Dr. Grijal, se um funcionário for demitido sem justificativa, plausível, e ele ter consciência de que foi por conta de número de atestados grande na empresa. Isso pode, ou ele deve recorrer? Olha só, não há nenhuma previsão legal para que o empregador venha a demitir o empregado motivado por sucessivos atestados médicos. Quando isto acontece, e acontece em algumas situações, em um empregado ou outro, ele fica constantemente apresentando atestado médico. O empregador não tem como avaliar isso, ele não é um médico, ele não é um perito. Então, se houver, por parte do empregador, uma desconfiança desse excesso de atestado médico pelo mesmo empregado, ele tem duas opções. A opção número um é convocar uma perícia pelo próprio INSS para que avalie esse trabalhador se realmente ele está cometido daquela doença que ele está repetidas vezes trazendo o atestado médico. É uma alternativa. Agora, se o empregador achar que não deve fazer isso, a opção que ele tem é, pode até demiti-lo, não por esse motivo. E acontece muitas vezes. Quando o empregado está com sucessivo atestado dos médicos, o que o empregador faz? Ele simplesmente demite sem justa causa, e não há estabilidade em relação à doença, só em caso de acidente de trabalho. Doença não traz nenhuma estabilidade ao emprego, então o empregador não diz que é em virtude do excesso de atestado. Simplesmente demite, paga todo o direito trabalhista, aí pode. Agora, não motivado pelo fato do excesso de atestado médico. Isso é proibido em lei. Essa perícia, doutor, é fácil do empregador conseguir pedir essa perícia lá no INSS? A perícia, como o doutor já falou, se há repetidos atestados médicos. Se ultrapassar os 15 dias, mesmo que intercalados pela mesma doença, ele já pode requerer a perícia médica da Previdência Social. Mas é simples? Chega lá? Pode requerer através da internet, do site da Previdência, pode ser através do telefone, 135, ou diretamente em uma das agências da Previdência Social. Então, Norberto, a gente tem se deparado aqui no Brasil, infelizmente, com muita falcatrua no que diz respeito a atestado médico, inclusive os admissionais e demissionais. Por que essa prática? Essa prática é se o atestado médico, o gracioso, o atestado médico que não foi precedido por um mato médico, que ele não foi avaliado, e que o médico, através do seu zelo e sua ética, pela profissão, não tenha, por acaso, praticado, ele está infringindo o Código de Ética Médica. Então, isso aí, lamentável, não é de se esperar que isso aconteça, mas, lamentavelmente, nós sabemos que existem esses casos. Então, isso é passivo de penalização, de representação, de denúncia, de representação junto ao Conselho Regional de Medicina. Acho que até na esfera criminal também, se não me engano. Vou ter que fazer um intervalo agora. A gente vai para o intervalo, e hoje o De Fato de Direito está falando sobre licença médica e atestado médico. Eu volto daqui a pouco com o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. O De Fato e de Direito está de volta, hoje, debatendo o atestado médico. Dona, Roberto, eu vou tocar de novo num ponto que é curioso. Quando a gente faz um exame admissional ou demissional, é comum o médico se dirigir ao paciente, ao empregado, e perguntar se você está bem. Ok. Muitas vezes não examina. Essa prática não deveria ser assim, na verdade. Não deveria ser. O exame médico, admissional, o exame médico, o preenchimento do atestado de saúde ocupacional, ele ocorre no ato de admissão. A empresa deve também preparar um atestado de saúde ocupacional periodicamente, geralmente anual, dependendo da faixa etária. E se não tiver exposição a riscos ocupacionais, como ruído, riscos químicos, ele pode ser até bianual. Ele deve ter um prestimento do atestado de saúde ocupacional, mudança de função, no retorno do INSS ao trabalho ou no ato da demissão. Mesmo a gestante que teve bebê, ela precisa desse exame para voltar ao trabalho? Que ela ficou afastada 4 ou 6 meses? Não, nesse caso não. A licença maternidade é considerada um benefício administrativo. É um direito dela. Como também o aborto espontâneo, ele dá direito a 15 dias de salário maternidade sem necessidade de perícia médica. Agora, nessas questões, nós temos que sempre entender que o exame médico para o preenchimento do ASO, atestado de saúde ocupacional, é um ato médico. E esse ato médico deve ser, inclusive lá no preenchimento existe, existe a anamnese, que é um interrogatório e o exame físico. É uma entrevista que o médico faz com o paciente. Então, o exame clínico, ele compreende uma anamnese, que é colher o material, a entrevista e o exame físico. O exame físico é verificação de pressão, de exames complementares. Claro, se você vai ser exposto a um ruído, você deve ter um exame de audiometria. Se você for ser exposto a um poeira química, você deve ter raux de tórax, espirometria, exames específicos para que tipo de riscos ocupacionais o trabalhador possa estar exposto. Então, o correto é um exame médico, através de uma anamnese e de um exame físico, complementado com os exames complementares específicos à função e aos riscos ocupacionais que ele possa estar exposto. Bacana. Doutor Grijal, pode falar. Lamentavelmente, um assunto, quando se trata de atestado médico, hoje muito recorrente, nós temos deparado com várias ações trabalhistas desse tipo, é exatamente o fato do atestado falso. Tem sido uma coisa recorrente hoje. Eu me recordo... Existe comércio disso. Existe comércio disso. Nós temos um caso recente, inclusive uma empresa que nós damos assessoria, que nós... Eu dei um de investigador, né? Nós fomos comunicados pelo empregador que tinham três empregados específicos que eles recorrentemente estavam usando de atestado e revezavam. Um mês, um faltava, o outro, o outro. Isso pra ficar em casa. Isso. Ficar em casa. E aí nós fomos averiguar os atestados médicos. Eu resolvi na empresa, peguei as pastas dos empregados, eram três, que estavam com essa prática corriqueira. Nós então pegamos os atestados. E eu imposto do atestado médico, que todo atestado precisa ter lá o carimbo do médico, a assinatura do médico, o código da doença, não é? Ah, o código. O código da doença. São requisitos mínimos que deve contar o atestado médico. Então eu fui até, eu descobri um dia de ano médico, era lá do IJF e eu fui lá, com a pasta na mão, falei com o médico, cheguei lá, doutor, eu gostaria que o senhor me verificasse esse atestado que o senhor estava fornecendo periodicamente para três empregados da empresa. Ele tomou assim um susto e olhou, quando ele olhou o atestado, disse, não doutor, esse aqui não sou eu. Eu digo, mas o senhor não é fulano? Sou. Mas a assinatura não é minha. Então facilmente nós identificamos que aqueles atestados, aí depois nós descobrimos, através da polícia, que um dos empregados conseguiu furtar no próprio IJF um bloco. E o carimbo do médico. Mandou fazer o carimbo, pegou o nome do médico, mandou fazer o carimbo e falsificou o carimbo de forma grosseira, porque o médico tinha lá no nome dele uma abreviatura e no carimbo falso não tinha abreviatura, e assinava o atestado. Então, nós naquele momento já pegamos a identidade do médico, que ele bondosamente forneceu, para que nós pudéssemos respaldar a nossa defesa, e esses três empregados foram demitidos, aí sim, por justa causa, por ter adulterado um documento e foram enquadrados, inclusive, no crime previsto no Código Penal, no artigo 297, que é adulteração de documentos. Totalmente. Tem gente que consegue se aposentar por invalidez e continua a trabalhar. Isso também é crime, doutor Grijal? Com certeza. O aposentado por invalidez, ele já foi aposentado, o nome está dizendo, aposentadoria por invalidez, está inválido para o trabalho. A Previdência Social Inclusive, o doutor pode até confirmar isso, ela preventivamente, em tempos outros, aposentadoria por invalidez, era uma coisa até mais fácil. Hoje não está. A Previdência dificultou muito, por quê? Acontecia muito isso. O empregado se aposentava por invalidez, ele se reabilitava, não comunicava a Previdência e continuava agora aposentado. Recebendo benefício e salário. E usufruindo de outro emprego, não é? Então, a Previdência o que faz? Hoje ela dificulta o máximo essa aposentabilidade definitiva, mantém ele por invalidez, mas ele periodicamente precisa comparecer ao INSS e fazer uma perícia para constatar se realmente ele continua inválido e evitar fraudes que eram costumeiramente praticadas por alguns empregados inescrupulosos. É isso, doutor Nauberto. Exatamente. A Previdência Social, aposentadoria por invalidez, já mostra que a pessoa está inválida, né? A invalidez, ela é considerada uma incapacidade para o trabalho, omniprofissional para todas as profissões e está insusceptível de um processo de reabilitação profissional. Aquela pessoa que não tem condições de voltar mesmo à função e nem tem condições de ser reabilitada a uma outra função. Então, ele é considerado aposentado por invalidez e é passível de uma revisão a cada dois anos ou a qualquer momento, conforme convocação ou denúncia. O que acontece hoje também foi a questão da informatização. Com a informatização, a Previdência, ela é capaz de saber se a pessoa está com vínculo, onde quer que esteja, e esteja contribuindo. É diferente de um aposentado por tempo de contribuição, que ele mesmo aposentado, ele pode continuar no labor, mas aposentado por invalidez. E o que o doutor Jau falou sobre a questão da falsidade ideológica dos atestados desse crime, o que acontece também é que não existe um controle. Qualquer pessoa pode mandar confeccionar um carimbo. Eu já fui vítima, não só uma vez, como vítima de atestados falsos emitidos por outras pessoas, e eu tive que fazer queixas no conselho, queixas... Na polícia, inclusive. Todo o processo, a questão de estar sendo violado no direito do exercício pleno e ético da medicina. Parece até brincadeira. Eu só tenho que agradecer a vocês pela presença. Muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos que você, empregado, possui. Não esqueça, você pode ajudar a fazer o programa de fato e de direito, enviando suas dúvidas ou sugestões sobre relações de trabalho, direitos e deveres do patrão e também do empregado. Nosso e-mail, anote aí, de fatoedireito, arroba trt7.jus.br. Anote também o telefone, o DDD Fortaleza, 85, o número 33889426. Para você que está nos acompanhando e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho, também pode acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho, o trt7.jus.br. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê no próximo programa. Até lá.